Boa noite. Aqui na Galeria Colasso, Ana Luíza José Bechara apresenta suas recentes produções. Tudo bem, Ana Luíza? Tudo bem. Vamos começar com aquele quadro ali do fundo, que eu sei que tem causado bastante polêmica aí no meio. Esse quadro deu um pouquinho de confusão, porque acho até que eu não devia ter colocado. A história é a seguinte, é uma tela onde eu desmontei um telefone nela. E o telefone fala. E o que aconteceu? Eu tentei integrar a pintura no telefone e fazer tudo uma coisa só, de forma que às vezes você não percebesse partes de coisas que estão na tela. Que ela ficasse toda unificada. E essa história acabou que teve gente que não quis ver nem a exposição, nem tomar muito conhecimento, porque disse que isso já era coisa do Jasper Jones e do Barrão e tal. Que inclusive adoro o Barrão, é super meu amigo. E foi uma, sabe, para mim não foi legal, porque o que as pessoas tinham que entender é o seguinte, quer dizer, o que o Jasper Jones fez em 60 e 50 e tal, foi um outro tipo de trabalho. Quer dizer, no que ele pegava uma vassoura e colava na tela, ele quebrava a função da vassoura e quebrava um tipo de coisa na tela, de estrutura na tela. Quer dizer, você não vai varrer com uma vassoura colada na tela. O Barrão, por outro lado, quando ele pinta o liquidificador, ou quando ele pinta a televisão e que ele liga e faz aquele xixi e tal, é um outro tipo de trabalho. O meu trabalho, quer dizer, o que eu tentei fazer, aliás, esqueceram até nessa história do Julian Schnabel, né, que é da última geração, na hora da Transvanguarda, que também cola pratos na tela, como o Jasper Jones e tudo. Você tem um quadro ali que também você colou discos e tal. É, isso eu vou até explicar depois. O que aconteceu com o telefone, na verdade, é o seguinte, eu não quebrei nem a função da tela, como tela, quer dizer, ela continua sendo uma tela, e nem a função do telefone. O telefone fala, então você pergunta, bom, é uma tela ou é um telefone? Eu não sei, é uma tela, mas ela tem um telefone que fala. E eu acho, eu fico meio triste, entendeu, das pessoas logo taxarem uma coisa e rotularem uma coisa sem ver, quer dizer, não é muito um princípio que eu tenho. Mas que pessoas são essas? São as pessoas, os críticos, os artistas, enfim, quem são? Várias pessoas, eu acho que eu não preciso falar as pessoas, porque as pessoas vão saber quem elas são, entendeu? Eu só fico meio triste. Agora, você falou do disco. O disco é um outro tipo de trabalho, que eu, há um ano atrás, eu pintava os discos sozinhos, e eles existiam por eles. E ficavam na parede só o disco. E nessa história, eu tive uma viagem de quebrar os discos, mexer nos discos, eu entortava tudo, fazia, dava a forma que eu queria e tentava integrar da mesma forma na tela, e acabou virando o disco Brasil, que ninguém aguenta mais, entendeu, as telas. Agora, o que eu queria dizer para essas pessoas que rotularam tanto é que o mais importante para mim é uma pesquisa que eu já faço há um tempo de cor, de pincelada, entendeu? De profundidade na tela, entendeu? De ter sensações, às vezes, de que você pode entrar por partes da tela. Realmente, o meu trabalho é tela, tinta, cor, pincel, entendeu? Eu preparo várias tintas. E é uma pesquisa que eu estou batalhando em cima, dentro de ateliê, há bastante tempo. Eu acho que pode até ter sido um erro meu ter misturado esses outros trabalhos com os outros que são só a pintura realmente. Então, agora, vamos falar dos outros. Vamos falar daquela visão ali do pão de açúcar. Como é que é essa história? E aí, foi uma outra tentativa minha de autossabotagem. Quer dizer, eu tenho meio um processo de, às vezes, me autossabotar quando eu estou fazendo um trabalho, né? Porque eu acho que eu posso crescer mais, quer dizer, eu tenho que dar mais e aí eu vou crescer mais. É um nível de dificuldade que eu vou criar. Isso acontece, inclusive, com as coisas que eu tenho na tela. E o pão de açúcar, ele não é o pão de açúcar, quer dizer, é abstraindo o pão de açúcar. A ideia foi a forma do pão de açúcar, mas que tivesse a sensação de que não existe. Quer dizer, quem olha não sabe que é onde... Depois que lê o título, vai começar a perceber pequenas coisas na tela. E aquele outro lá? Aquele lá, ele demorou quatro meses. Foi o trabalho que eu mais demorei para acabar. E ele, as pessoas achavam que ele estava acabado. E tal, ele... É o trabalho que você mais gosta também, né? Ou não? Não sei. Eu não sei. Às vezes, eu gosto mais. Às vezes, não sei se é o que eu mais gosto. Eu sei que ele é o único que ele nunca tentou. Ele nunca tentou em paz dele. E eu acho que é um adoro, assim, de cor, de ilusão mesmo, de coisa. E eu acabei esse quadro. É, ele tem nome, né? Porque eu não conseguia dar um título. E ele virou verde, que é verde, que é verde, que é verde, que é cor, que é intensa, Brasil, que é íntegro. Porque eu não conseguia dar o nome. Bom. E, Ana Luísa, me diz uma coisa. Dá o número do telefone daqui e o endereço para a gente... É para as pessoas que quiserem apreciar os seus trabalhos, terem a oportunidade de fazê-lo. Olha, a Galeria Colasso fica na Rua Maria Angélica, 129, no Jardim Botânico. E o telefone é 286-5515. É esse, né? É esse. É ele. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Foi ótimo. Boa noite, obrigada. E não se esqueçam, a seguir, Informe Econômico. E não se esqueçam, a seguir.